Foi uma denúncia através do telefone do BOP Denúncia que Kleber Silva de Miranda foi preso mais uma vez. A denúncia dizia que ele estava traficando drogas. A polícia então foi até o Santa Rita 4, aqui em Goiânia, e ele disse que sim, que estava traficando, mas não era aqui em Goiânia não. Era lá em Aparecida. E na casa dele foi encontrada uma pistola 9mm de uso restrito. Quando a polícia chegou até o Jardim das Oliveiras, em Aparecidas de Goiânia, foi que encontrou uma casa normal, uma casa alugada, e lá dentro estava sendo fabricado drogas. Foram encontrados cerca de 40 quilos entre material de pasta base e cocaína. Os policiais que colocaram o Kleber na cadeia estão aqui e vão falar agora pra gente. Ele contou o que? Que fabricava pra venda, pra revenda, como é que era isso? Segundo ele, ele fabricava essa droga e vendia pra outros estados, né? Vendia pra Ceará, Bahia, e juntamente com a pessoa que está presa no sistema prisional. Foragido, devia estar preso? Foragido, deveria estar preso. E vem cá, foram 40 quilos de drogas. Essa casa lá, ele tinha clientes aqui em Goiás? Ele deu algum detalhe? Já conseguiram apurar alguma coisa em relação a isso? É, esses levantamentos serão feitos a posteriores, né? Mas a informação que tínhamos é que realmente tinha esse laboratório lá onde ele estaria fabricando a droga e vendia para os outros estados, conforme foi informado. Além da pistola, encontraram mais alguma coisa na casa dele? Não, na sua casa foi encontrada somente essa arma de calibre de uso restrito, né? E as munições, com dois carregadores. E no local onde foi feito o laboratório, foi encontrado lá os materiais e insumos utilizados para a fabricação da droga. E ele assumiu que essa droga é dele, essa arma também? Sim, assumiu que é dele. E agora está preso? Agora ele está preso e responderá pelos crimes, além do documento falso que ele estava portando. E além de ser foragido, ele tem passagens por tráfico, lesão corporal e adulteração de veículos.